Bom dia a todos, somos todos privilegiados por estarmos aqui nesse lugar ainda nesta manhã do dia 1º de setembro para participar da reinauguração da barragem. Com muito carinho que eu quero cumprimentar aqui a todos os presentes, em especial todos os representantes da família Toniolo, todos os secretários que trabalham na administração municipal, cumprimentar o nosso prefeito, Lucas Cia, que nós tivemos o privilégio de trabalhar lado a lado na Câmara Municipal, também o vice-prefeito, Davi Fernandes, a Gabriela Montoya, dá um pouco de trabalho para a gente, mas era um abenço. É verdade que desde a gestão anterior nós já vínhamos trabalhando em busca de recurso, lembro-me, Gabriela, quando nós fomos atrás juntamente com então vereadores, Lucas Cia e Davi Fernandes, mas as portas na época, por alguns motivos que não vale a pena que nós enumerarmos, as portas não foram abertas. Já nessa gestão, com o apoio do deputado Barros Muñoz, que esteve lado a lado, também do ex-deputado federal, Wanderlei Macris, que também nos ajudou, juntamente com o governo do estado de São Paulo, graças a eles e a bondade de Deus, nós conseguimos o objetivo em trazer os recursos que nos eram necessários. Poderíamos ter problemas drásticos como outras cidades tiveram. Então, hoje nós estamos aqui na represa Mateus Mariano Batista, reinaugurando a barragem e homenageando não só o senhor Ângelo Toniolo, mas também toda a família. Queremos parabenizar a todos que fazem parte dessa festa, em especial todos os envolvidos. E, logicamente, que nesse caso, o nosso prefeito municipal toma frente da questão, não mediu esforços, teve coragem, correu atrás de recursos, logicamente que não foi só ele, estou nomeando-o como representante, mas toda uma equipe se esforçou para isso e, graças a Deus, prefeito, esse governo alcançou credibilidade junto ao governo do estado de São Paulo. Graças a tudo isso, nós vemos, então, uma bela obra como essa e, hoje, nós temos uma tranquilidade em dizer que temos água no município. Precisamos, sim, continuar trabalhando com responsabilidade na questão da água, na questão de economia, na questão de sabermos utilizar muito bem os nossos recursos e eu sei que, para isso, nós temos não somente a Gabriela, mas toda a equipe do Sayan que está envolvida e imbuída nesse projeto aí também de desenvolvimento da nossa cidade. Mais uma vez, eu quero pessoalmente agradecer aqui o deputado Barros Munhoz, que sempre nos atendeu, que, graças a Deus, vimos que a confiança foi alcançada e, junto ao governo do estado de São Paulo, o Barros Munhoz foi uma figura muito importante na concessão desse recurso. muito importante. É certo que, atrás disso, vem uma administração séria, coerente, com princípios, honesta e que nós esperamos que esses bons princípios permaneçam aí por mais de quatro anos. Como presidente da Câmara Municipal, eu quero aqui representar todos os meus novos padres presentes aqui hoje, aqueles que não puderam estar aqui presentes porque tinham outros compromissos e dizer ao Prefeito Municipal, a Gabriela Montoya, que a Câmara Municipal está junto nesta luta, na luta do desenvolvimento ou para o desenvolvimento da nossa Artur Nogueira. Eu estou aqui há 24 anos somente, mas é a minha cidade, a cidade que me acolheu, me adotou e eu tenho o privilégio de estar vereador hoje e poder contribuir com toda a cidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.